Olá, Brasil Esportes no ar nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2015. E o primeiro assunto hoje é o Santos. Santos, que entre os times grandes de São Paulo, foi o que ainda não contratou. E vive uma situação dramática, com tantas dívidas. O craque Robinho foi quem falou sobre este assunto, mas ele acha que a situação pode ser ainda revertida. O nosso clima aqui é muito bom, né? O trabalho, claro que a gente fica chateado com as saídas que teve, de jogadores importantes, que nem o Mena e o Aroca. Mas enfim, o futebol acontece dessas coisas. Eu acho que cada jogador tem que buscar o seu direito, né? Nós somos funcionários do clube, a gente trabalha para receber todos os meses. E eu sei que não foi culpa dessa atual diretoria que está chegando agora, mas pelos erros da diretoria passada, está refletindo agora. Eu acho que cada jogador tem que buscar o seu direito. Como eu falei, nós jogadores, a gente fica triste de perder jogadores importantes. Eu sempre manifestei o meu desejo de permanecer aqui no clube, não só no decorrer desses seis meses, como por um período mais longo. Mas enfim, estamos conversando, estamos num bom caminho, mas ainda não tem nada certo. É muito estranho, né? A gente falar do Santos, um time que a gente já lembra a palavra, um time que realizou as maiores transferências, né? Tantos jogadores desde 2003, com Diego, Robinho, Neymar. André, é a maior crise que o Santos está vivendo? Eu acredito que com certeza é. Talvez maior do que a de 2001 para 2002, que a diretoria teve que tomar a decisão, respaldada pelo técnico Emerson Leão, de jogar só com os jogadores da casa. E aí o time conseguiu aquelas negociações do Diego, do Robinho, de outros, e conseguiu se estabilizar financeiramente. É um absurdo o que está acontecendo no Santos. O time que tem a visibilidade, patrocínios, arrecadação com contratações, o time está nessa crise, foi muito mal gerido nesse período. É muita incompetência administrativa dos dirigentes. É uma coisa que pode liberar o caso de polícia. Os dirigentes anteriores têm que ser responsabilizados. Como é que pode? O time que vendeu o Neymar, dia desses, para o Barcelona, por uma fortuna, hoje está sem dinheiro? A gente pode falar que o presidente Odílio pode ser um dos responsáveis por isso? Com certeza, ele é um dos responsáveis por isso. Tem que ser responsabilizado, ele, o Laô, o antigo, eles têm que ser responsabilizados pela crise financeira que o Santos está passando. O bom da história é que o Santos tem todo o potencial para sair desse buraco. E esses jogadores que entram na justiça, só entram porque têm proposta. Pergunta-se os outros lá que estão sem proposta, eles querem sair do Santos. Ninguém quer, não. Só porque pintou o interesse de outros times, aí sim, eles entram na justiça para sair. É isso aí. Bom, os que jogam bola estão saindo e os que não jogam bom tempo estão voltando. Como no caso do Elano. Elano que comemorou o seu retorno para o Peixe. Ele até postou em seu Twitter. Vamos ver aí, olha aí. Bom dia, com alegria no coração. Sexta-feira, apresento no CT Rei Pelé para exames e assinar o contrato. Você acha que o Anderson Moreira vai conseguir mudar de filosofia dele, montar o time dele? Porque está voltando o Elano, está voltando o Renato, está voltando o Marcelo Oliveira. Como é que vai ser o 2015 com esses jogadores, André? Eu acho que o Santos dá mais um passo errado a partir do momento que contrata o Elano. O Elano já passou. O Elano, nos últimos clubes que ele passou, ele não conseguiu render. No Grêmio, no próprio Santos, no Flamengo. Um jogador que deixa a desejar, parece que está desmotivado com a carreira. Não é mais o mesmo de antes. Então, eu acho que é uma aposta arriscada. Acho que o Santos deve ter contratado o Elano, porque é mais barato do que os que estão saindo. Só mais uma perguntinha para a gente fechar o assunto Santos. Você acha que a obrigação do Santos começar bem o ano, já que ele não está disputando Libertadores, apenas Campeonato Paulista? No Campeonato Paulista, é sempre a obrigação do Santos começar bem. É sempre a obrigação do Santos ter um time competitivo. Também em outros campeonatos. Só que há de se entender, né? Agora, o Santos vai passar por uma reformulação, por uma reestruturação, depois desse furacão que foi a diretoria anterior. E agora, confira o pronto falei. O Ricardo Dinamite, filho do Roberto Dinamite, não renovou o contrato com o Vasco da Gama. Também já era para se esperar, né? Porque o Eurico Miranda assumiu o time. E aí o Eurico contratou o filho do Romário, o Romarinho. E na sua apresentação, ele foi indagado sobre diversos assuntos. Entre eles, o peso de ser filho de um ex-crack. Ser filho do Romário. E aí surgiram vários textos na internet citando o assunto. Por que que, às vezes, jogadores que são filhos de craques não dão certo? Que isso é um peso muito grande. Que esse é um ponto negativo. Eu acho diferente. Esse é um ponto extremamente positivo. Porque o fato de ser filho de craque abre as portas. Por exemplo, o filho do Mazinho, lá no Barcelona, o Thiago Alcântara não está tendo sucesso na carreira. Ele aproveitou a oportunidade que a visibilidade e o nome do seu pai lhe abriram lá no futebol espanhol. Agora, o caso do Romarinho, por exemplo, se ele não fosse filho do Romário, ele não tinha jogado nem no Brasiliense e não estaria hoje no Vasco da Gama. O filho do Dinamite não teria jogado nas categorias de base do Vasco da Gama. O filho do Bebeto não teria jamais passado pelo Flamengo. O que falta, às vezes, a esses jogadores, para eles brilharem mesmo no futebol, é a tal da qualidade. Nem sempre filho de Peixinho, Peixinho é. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir o assunto é Copa de São Paulo. Voltamos em dois minutos. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos cumprir quem faz parte da nossa torcida nesta quinta-feira. Começando com o Antônio, ele é lá de Maceió, Alagoas. Daniel, ele é lá de São Luís do Maranhão. Françoelmo e a Emily, eles são de Jericó, Paraíba. João Carlos e Arthur, eles são de Guaraí, Tocantins. João Galdino, João é lá de Coremas, Paraíba. Nossa, tanta cidade que eu não conheço, não posso falar. Leandro, Vitor e Amanda, eles são de Juara, Mato Grosso. Marcos, ele é um positivo para a gente, positivo para você também. Ele é lá de Caruaru, Pernambuco. A família, Maria Eduarda, Oneide e Ítalo, eles são de Fortaleza, Ceará. Paulo Henrique, ele é de Itapaci, Goiás, aqui do nosso estado. Highlander, ele é de Matão, São Paulo. Aê, para você que deseja aparecer no nosso programa, basta mandar a sua foto com a sua cidade e o seu nome. André, vamos registrar os primeiros torpedos? Vamos lá. Alô, André, manda um abraço aqui para nós, povoado de Trombas, município de Posse, Goiás, Eduardo e Regi. Recado aqui também, do Oscar de Tocantinópolis, Tocantins, André e Luciana, parabéns pelo programa. E o Paulo Miranda ainda está no São Paulo, espero que ele vá embora. O São Paulo sonha com o Dudu e o Elton Nen, e traz Jonathan e Cafu. Valeu, Oscar, obrigado pela sua participação. O Leandro Ribeiro de Maetinga, Bahia. Olá, André, o que você, você acha que o Flamengo vem forte esse ano? Eu acho que vem mais forte do que o ano passado. Ele vem, ele vem, ele vai crescer esse ano. Olá, bom 2015 para vocês. Sou de São Paulo, Maria de Lourdes, desejando sucesso para a gente aqui. Obrigado, Maria, pela sua participação. É isso aí, agora o assunto é Copa de São Paulo. Vamos conferir alguns jogos que aconteceram ontem. Entre eles, o Flamengo venceu o Taboão da Serra por 3 a 0. O Jajá fez o primeiro gol, 6 minutos, 1 a 0 para o Flamengo. Depois, o Thiago Santos, aos 19 minutos do segundo tempo, ampliou. Flamengo, 2 a 0. E depois, o Douglas Bajo fez o terceiro e último do Flamengo e do jogo. De letra, 3 a 0. Vitória do Flamengo sobre o Taboão da Serra. Agora vamos ver o jogo entre Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro venceu o Vasco ontem por 2 a 1. O Hugo Ragelli fez 1 a 0 para o Cruzeiro. Depois, de pênalti, que não foi pênalti, na verdade, né? O Cadu Fernandes vai empatar a partida 1 a 1. E depois, mais uma vez, o Hugo Ragelli faz outro. Então, vitória do Cruzeiro, 2 a 1. Teve goleada do Palmeiras sobre o Ceará. 5 a 0. Só deu Palmeiras ontem. Olha aí, ó, esse jogo foi em Limeiro. O Gabriel Jesus fez o primeiro, 1 a 0. Depois, o Guilherme de falta. Depois, o Matheus Salles vai fazer o terceiro. Na verdade, o Ceará não jogou, não colocou o pé na bola. Depois, o Gabriel Leite vai fazer o quarto. 4 a 0. E aí, o Gabriel Jesus vai fazer o quinto e o último da partida. Lembrando que o Palmeiras nunca conquistou um título da Copinha. Está no caminho, né? E aí, as oitavas de final já foram definidas. O horário ainda não foi divulgado, mas o dia sim. Vamos lá. O Grêmio joga contra o Boiânia, essa é a chave 1. O Fluminense joga contra o Botafogo de São Paulo, chave 2. O Palmeiras contra o Ituano, chave 3. O Vitória contra o Cruzeiro, chave 4. E o Flamengo joga contra o Atlético Mineiro, chave 5. Lembrando que hoje ainda restam alguns jogos para acontecer. Eu vou falar aqui para vocês, quem joga contra quem. O Criciúma joga contra o Lemense, o São Paulo contra o Atlético Paranaense, o Corinthians como Grêmio Prudente, o Goiás contra o Guarani, o São Caetano contra o Inter de Limeira e o Figueirense contra o Mirassol. Resultados esperados, times classificados que... Você já esperava, André? É, eu acho que está dentro da normalidade. Talvez aí o estranho foi o Internacional não ter se classificado. Mas o resto tudo dentro da normalidade. Uma ou outra, a equipe surpreende pela desenvoltura na competição, como por exemplo o Goiânia. Isso aí, para fechar esse bloco, André, vamos registrar mais torpedos? Olha só, aqui o recado do nosso amigo Sérgio Pinheiro, de Otacílio Costa, Santa Catarina. Ele traz uma informação importante. Sim. Que o Inter lá de Lages, Santa Catarina, conheço Lages, um abraço aí para a galera de Lages, acertou a contratação do Marcelinho Paraíba para o Campeonato Catarinense. Obrigado, Sérgio, pela sua participação e também pela informação. Conhecidíssimo esse Marcelinho Paraíba, né? É, o Marcelinho Paraíba jogou no Fortaleza, jogou no São Paulo, jogou em vários times do futebol brasileiro, fez muito sucesso. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Bento, sou de Imperatriz Maranhão, acompanho o programa. É 100% bom. Obrigado aí, um abraço para a galera de Imperatriz. Oi, aqui é a Alessandra de Araucária, Paraná. Mande um abraço para minha avó, Maria da Cruz, ela adora a TV Aparecida. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Pablo Souza e DJ Dandão estão acompanhando o programa lá em São Luís, no Maranhão. Obrigado pela participação. É isso aí. Último intervalo aqui no Brasil Esporte, já seguiu o assunto, são as apresentações que aconteceram ontem, entre eles Leandro Damião e Tiago Mendes. Voltamos em dois minutos. E agora vamos comentar sobre algumas apresentações que aconteceram ontem, começando com a do volante Tiago Mendes, que confessou estar realizando um sonho de vestir a camisa tricolor. Desde pequeno era um grande sonho, né, de vestir a camisa do São Paulo, né. E sempre sonhei em estar aqui. E vinha jogando no Goiás, procurando almejar algo mais alto. E graças a Deus deu certo esse ano. Pude estar aqui em um grande clube como o São Paulo. E estou feliz, pretendo ganhar títulos com o São Paulo. E disputar tudo, todos os campeonatos que a gente vai disputar, brigar por título também. Olha, como vocês podem ver no Goiás, eu já joguei de volante, de lateral, e terminei o ano como meia, né. Então, gosto de sair para o jogo, e chegar e fazer gol também, né. Então, vou procurar trabalhar e vou em busca do meu espaço. Então, a gente acabou de ouvir o Tiago Mendes. André, dá para jogar a Souza, Denício e o Tiago Mendes juntos, ou ele chega para disputar uma vaga? Acho que dá para jogar os três juntos. Assim como ele chega com a camisa oito, né, que teoricamente seria para o lugar do Kaká, então dá para fazer o meio campo com esses três, e deixa o ganso livre para armar as jogadas. É, vamos falar também do Jonathan Cafu, a gente até recebeu um torpedo, né, falando sobre ele, ele também chegou aí, já vestiu a camisa, atacante, destaque na Ponte Preta, e dessa vez foi o São Paulo que deu o chapéu no Palmeiras, porque o Palmeiras tentou a contratação dele, mas não conseguiu. Chega para reforçar ainda mais o elenco, é isso? Porque esse aí não repercute tanto, né. É, porque Dudu a gente não pode comparar, né, André, Dudu e Jonathan Cafu. Aí, ele chega para crescer na equipe do São Paulo, e pode ter certeza, o Muricy Ramalha, ele dá a oportunidade, ele vai depender só dele. Vamos falar agora do Cruzeiro para fechar o programa. Ontem, quatro reforços foram apresentados, entre eles, o mais esperado, Leandro Damião. Um carinho aqui é muito gostoso, assim, e te dá mais vontade de poder retribuir esse carinho para eles, né, obviamente fazendo gol. A gente sabe que o torcedor aqui, ele é muito fanático, apoia bastante a equipe, então, é um ambiente muito bom, é uma estrutura que a gente pode desenvolver o melhor papel, então, com certeza, temos uma grande temporada aí pela frente. Deixo de coração, acho que é o tamanho da torcida do Cruzeiro, né, é enorme, acho que essa recepção desde o aeroporto, e nas redes sociais que eu tenho recebido, acho que é a grandeza que ele tem. Vocês podem ter certeza que pelo menos mais dois grandes reforços virão ainda para a Copa Libertadores do Campeonato Mineiro. Olha aí. André, a última chance para o Leandro Damião? É mais uma chance, né? Mais uma e que grande chance. Nossa! Você está praticamente dois anos mal, porque está praticamente dois anos, assim, em uma fase ruim, aí ele ganha a oportunidade no campeão brasileiro. É, Ed, mas são para poucos isso. É, então, a sorte bateu a porta novamente do Leandro Damião, e ele tem potencial para isso. E o Cruzeiro, ele dá esse tipo de condição do jogador crescer lá, e às vezes de se recuperar, por exemplo, o caso do Marcelo Moreno, que também chegou em baixa lá no Cruzeiro. Outra pergunta, André, em relação ao Marcelo Oliveira, você acha que esse ano de 2015 vai ser o ano mais desafiador para ele? Porque, vamos supor, ele teve duas grandes temporadas no Cruzeiro, mas agora peças importantes estão fora do elenco. Como será que vai ser o ano para o Marcelo Oliveira? Ou essa preocupação ainda é cedo? Eu acho que o Cruzeiro, ele tem que ter a preocupação de dar sequência no planejamento. Não tem que... O torcedor, é lógico, ele vai cobrar, a imprensa, o nível de cobrança em cima do Cruzeiro vai ser grande, porque se espera o quê do bicampeão brasileiro? O melhor. O tri. O tri, né? Ou, no mínimo, está disputando de gol para gol com todos os outros. Então, esse nível de qualidade vai ser exigido. Mas há de se ter o entendimento de que o Marcelo Oliveira, esse ano, vai enfrentar uma dificuldade talvez maior do que a dos dois últimos anos, que ele vai estar reformulando algumas peças importantes do time. Não tem o Ricardo Goulart, não tem o Marcelo Moreno, então ele vai ter que ter tempo para trabalhar essas novas peças. E, com certeza, ele vai conseguir. É isso aí. Para fechar, então, o programa, vamos ler os últimos torpedos. Olha só, o Gleidson, lá de São Luís, no Maranhão, está acompanhando o nosso programa. Quem também está acompanhando o programa é a Elisa e o pai dela, o Sebastião, lá em Londrina. Muito obrigado. A Patrícia, de Guaraciaba, do Norte. Ceará também acompanha o Brasil Esportes. Melhor programa esportivo do Brasil. Estamos confiantes em um bom desempenho dos times mineiros na temporada. Principalmente do Galão da Massa. Abraços. Não mandou o nome, é o código 33, interior de Minas, né? Código 33, mandou o recado final 9680. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Bento, sou de Imperatriz Maranhão. Acompanho o programa. Obrigado, Bento, pela sua participação. Vinícius, de Santa Tereza, de Goiás, também acompanhando o Brasil Esportes. O Hélder, lá do Espírito Santo, está ligado no programa. Obrigado, Hélder, pela audiência. O Flamengo está querendo o Cícero. Recado que vem do código 85, final 6551. É o Cícero, seria aquele do Fluminense, né? É, aquele mesmo. É o jogador, né? Mas eu não ouvi nenhuma notícia a respeito disso, não. André, será que na Copinha pode acontecer Cruzeiro e Galo na final? Fernando e Fortaleza. Já pensou, Fernando? Nossa, eu estou torcendo por isso. Quero agradecer a participação de todos vocês. Tchau, André. Tchau. E voltamos amanhã no mesmo horário. Ótima tarde. Tchau. Tchau.